Olá amigos que acompanham o Facebook da Liga Nacional da LNF, muito obrigado, estamos começando uma live aqui, uma entrevista com o Sinuê, artilheiro do Marreco Futsal, um dos artilheiros da Liga Nacional, edição 2019 e vamos falar sobre essa edição 2019 que está bem interessante, vamos também interagir, se você quiser mandar o seu recado no Facebook, a sua pergunta para o Sinuê, pode interagir conosco que a gente vai fazer esse bate-papo, esse ping-pong com você torcedor, você que é fã da Liga Nacional, tá certo? Se quiser compartilhar também, por favor, compartilhe a nossa entrevista, faça chegar cada vez mais longe o Futsal ao Brasileiro. Sinuê, boa tarde, seja bem-vindo, sua mensagem inicial é para quem está acompanhando o Facebook da Liga Nacional. Boa tarde, boa tarde a todos que estão olhando aí, pode perguntar aí que estamos aí para responder, tirar dúvidas, saber um pouco da minha carreira e eu falar um pouco dessa minha história dentro do Futsal. Tá certo então, o Sinuê, reta final agora da Liga Nacional, o Marreco enfrenta o Tubarão, atual campeão catarinense, como que vai ser, tendo em vista que o Tubarão classificou muito bem, classificou lá na frente, na primeira fase? É então, uma equipe que vem em ascensão, né? Como tu falou, foi campeã catarinense e não é fácil, é uma equipe muito bem treinada, jogadores com muita qualidade e com um estilo de jogo muito encaixado, tanto de ataque como de marcação. Então a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar, já estamos trabalhando para isso, né? A gente não esperava pegar uma equipe tão forte assim, mas devido a nossa campanha não ter sido tão boa, a gente poderia pegar qualquer um dos fortes. Então a gente pegou o Tubarão, que a gente sabe que vai ter muita dificuldade. No passado, algumas equipes, por exemplo, o Charles ficou fora, já era esperado, mas esse ano teve times que ficaram fora, caso do Blumenau, o próprio Marreco perdeu o Blumenau, o São José, enfim, que tem qualidade, não? Minas são equipes que tem bastante qualidade, podiam também estar no mata-mata. Como é que você avalia essa edição 2019 em relação às anteriores, o equilíbrio, assim? Então, como tu falou agora, muito equilibrada, né? Muitos jogadores espalhados pelas equipes, então todas as equipes estavam fortes em busca da classificação. A gente perdeu também para equipes que caíram fora, e nem por isso, né? A gente dizia que era fraca, uma equipe de qualidade, que de repente durante a competição não teve tantos pontos que necessitavam, como a gente também deixou de fazer muitos pontos em casa e teve que buscar fora. Então a gente sabe do equilíbrio da liga, que foi agora e vai ser ainda mais nos playoffs. Então a gente busca fazer o dever de casa, principalmente, que a gente sabe que a gente precisa ganhar em casa para tentar buscar a classificação fora. E como é que está esse ano? A artilharia da liga é um objetivo para você, ou você não dá muita valor para isso? Como é que é? Não, não, eu busco sim, sempre busco. O ano passado fiquei um pouco para trás devido às lesões. Em 2017 fui o artilheiro junto com o El, e esse ano eu busco, né? Claro, primeiramente a equipe, eu acho que a equipe indo bem, meus companheiros indo bem, a gente conseguir chegar nos mata-mata, indo mais longe eu posso tentar buscar uma artilharia. Mas o primeiro objetivo é a classificação do Marreco, né? É botar o Marreco onde tem que estar, né? Disputar títulos, que é o objetivo da equipe. Então primeiramente é o Marreco, mas depois vem a minha busca pessoal pela artilharia da liga também. Em 2017 foram quantos gols? 17? 17 gols. Ano passado você lembra, não? Ano passado foi poucos gols, acho que foi 5 ou 6, não lembro direito. Certo, e agora esse ano já são 12, né? Então esse ano são 12 gols, né? Tive agora essas partidas, essas últimas agora aqui fui poupado também, com uma lesão no meu tornozelo, fiquei fora. Então agora preparando fisicamente, tecnicamente para os play-offs, tentar ajudar a equipe do Marreco com gols também, para nós poder chegar mais para frente na liga nacional. É, tem o Rodrigo que é o artilheiro e agora entrou no par e também o Fernandinho da Intel, que está jogando bem também, é um dos artilheiros. Mas e a equipe? O que dizer da equipe, em relação à expectativa? Porque como é um campeonato equilibrado, também dá para sonhar alto, né? É, então, a nossa equipe começou muito bem o ano, né? Com vários jogadores e a gente acabou perdendo muitos jogadores. Isso deu uma balançada na equipe, mas aí chegou jogadores para agregar, como o Canabarro, o André, chegou outros jogadores, o próprio Eric Supato. Então a gente está ainda reformulando a nossa equipe, a gente está fazendo outro jeito de jogar, mas é o que a gente conversa no vestiário é que agora é outro campeonato, né? A gente conseguiu chegar nos play-offs, conseguiu uma classificação, agora é qualificar o time, é entrosar, fazer os quartetos certos ali para a gente tentar alcançar algo maior nesse ano. Como é que está sendo trabalhar com o Paulinho Gambiera? Ele já chegou no passado, agora mais esse ano, o estilo de jogo dele, enfim? Não, é um cara muito inteligente, né? Acho que quem trabalhou com ele sabe o que eu estou falando, é um cara muito inteligente, é chato ranzinza, mas eu gosto muito dele pessoalmente, é um cara gente boa, de caráter, e eu para mim um excelente treinador, né? Gosto muito também de postura de ataque, que é o meu forte, ele me cobra muito na defesa, então, mas é isso aí, eu acho que a equipe está comprando a ideia dele, a gente comprou, a gente está tentando fazer o que ele pede, mas claro, como eu falei agora aqui, ele mesmo perdeu seis jogadores, né? Do início do ano para agora, então ele tem que remontar a equipe, e a gente tem que tentar ajudar quem ficou para tentar entrosar os que chegaram agora para, quanto mais rápido a gente puder entrosar para os playoff a gente estar inteiro. Ele colocou você para marcar também, então? É, aquela marcação, né? Você sabe que eu não sou um exímio marcador, né? Eu ajudo, né? O que eu falo? Eu falo para os meus companheiros, eu ajudo, porque eu tento estar inteiro na frente, né? Quando eu tenho que estar para atacar, eu tenho que estar inteiro, mas também eu sei que eu faço parte, eu tenho que ajudar, mas meus companheiros também me ajudam, sabem que eu tenho um pouco dessa deficiência na marcação, e eles me ajudam a tapar esse buraco que eu deixo. Senhor Núia, fala um pouquinho sobre a sua história no futsal, como que começou, os clubes que você passou. É, então, eu comecei, né? Em Pelotas, eu sou de Capão do Leão, né? Rio Grande do Sul, comecei jogando série bronze, série prata pela Universidade Católica, e depois fui subindo, né? Degrau a degrau. Primeiro time de liga nacional foi a CBF, onde eu tive seis anos, né? Pude conquistar todos os títulos ali possíveis com a CBF, né? Sou muito grato a eles por tudo, e o meu sonho sempre foi, eu vi o Choco jogar, né? Quando ele estava na CBF, um grande pivô, né? Uma referência para mim, e eu tive esse sonho de jogar lá, e graças a Deus se concluiu ainda, na primeira equipe de liga nacional foi a CBF, então ali eu tenho como a minha casa, né? Eu sei que o pessoal gosta muito também de mim na cidade, e eu sou muito grato a eles por tudo. Aí depois, né? Tive um tempo na Intel, também fui campeão, foi uma participação boa, depois de Joinville, e uma passagem meio frustrante no Japão, que eu não me adaptei, né? Já falei sobre isso pra todos, e agora aqui no Marreco faz a terceira temporada minha. Sobre os títulos da liga, então são dois, né? Um pela CBF, e um pela Intel, né? É, um título da liga em 2009 contra a Jaraguá, né? Com a CBF, e 2013 contra o Concórdia, pela Intel. E sobre esse jogo em Jaraguá especificamente, né? Timasso do Jaraguá, lá na Arena Jaraguá, inclusive onde vai ser o jogo dos craques, né? Que você inclusive vai participar, como é que vai ser pra você voltar pra essa arena, pra esse, né? Cenário de tantos títulos, da história do futsal que acontece ali? Então, sempre que eu volto a jogar lá, né? Eu me recordo, porque ali foi um grande marco na minha carreira, porque em 2008, quando eu cheguei na CBF, eu não era tão atuante, né? Em 2009 chegou o Paulo Mussalem como treinador, e começou a me usar mais. Eu tive a oportunidade de jogar uma final de liga ali, e fui feliz em fazer dois gols ainda, um na prorrogação, que ajudou ao título da CBF. Então, ali foi um grande marco na minha carreira, que deu um passo, né? Até pra mim chegar na Seleção Brasileira em 2010, e aí em diante, eu ser reconhecido, né? Nacionalmente como um pivô ali, né? De uma grande equipe como a CBF, que eu cheguei como uma aposta, né? Lá do Rio Grande do Sul, já pra CBF, sem ter feito, né? Nenhuma escala em outro time. Então, ali foi uma grande final, pra mim a carreira foi um marco muito grande. Como que vai ser pra você jogar o jogo dos craques? Você e o Alexandre Pintinho foram escalados aí pra representar o Marreco Futsal, e como que você vê essa festa aí da primeira fase da Liga Nacional, o jogo dos craques? Eu acho legal, né? Interagir com os outros jogadores, com o público, com o pessoal que não conhece muita gente, até em Jaraguá vai ter festividades antes do jogo, brincadeiras de habilidade, outras coisas assim. Eu acho que pro Futsal é importante tudo que puder divulgar o nosso trabalho, que é o Futsal, que eu acho que é uma marca muito grande, tem que ser bem trabalhado, eu acho que é importante. E a gente foi por votação, né? Eu e o Pintinho, poderia ser qualquer um dos nossos jogadores aqui também, que eu acho importante, todos os jogadores estão juntos também, a gente é rival dentro de quadra, mas fora de quadra a gente ser parceiro em prol do Futsal. A gente falou sobre a questão de poupar jogadores, que você acabou ficando de fora de alguns jogos, enfim, e a molecada assumiu aí o compromisso, sub-20, alguns sub-17, como é que você vê a importância da base, dessa renovação, de novos atletas, enfim? Dentro da competição eu acho um, tipo, a gente abriu mão ali, né? Mesmo tendo classificado na Liga Nacional do Paranense, a gente abriu mão de jogos que era importante, né? Porque contra o Foz, contra o Campo Mourão e alguns outros jogos, mas também acho importante pra nossa equipe, como eu falei, a gente perdeu seis jogadores que vinham atuando direto e teve uma reformulação, né? Chegou jogadores novos e os mais novatos não vinham sendo tão utilizados durante os jogos, então a gente vinha numa sobrecarga de jogos muito grande e chegou um momento que começou a machucar muito seguido, né? Eu, Pintinho, Pedro Rei, aí começou, né? O Canabarro já tava sentindo, o Max, o Zequinha, então a comissão técnica resolveu, né? Dar uma mini pré-temporada pra, né? Deixar nós inteiros pros playoffs e dar uma chance também pra molecada pra ter essa oportunidade de jogar grandes jogos, né? Porque a gente precisa deles também no playoffs e mesmo que eles não fiquem aqui, que eles sejam vistos, né? Porque é um é um grande passo de jogar uma liga nacional e jogar bastante tempo como eles jogaram, eu acho que é importante pra eles também, foi importante pra nós, pra dar uma parte física, pra nós dar uma unha na parte física e pra eles também pela oportunidade de jogar. Pois é, e qual que é a sua opinião em relação a essa intertemporada, digamos assim, agora nessa recuperação dos principais atletas? Ah, então, a torcida não gosta muito, né? Porque... Difícil o torcedor entender, né? É, é difícil, eu me ponho também no lugar do torcedor, mas quem conhece o futsal, quem vem aqui sabe que a gente precisava desse tempo, porque eu tinha feito 38 jogos já seguido assim, até agora, imagina, é muitos jogos, cara, é muita viagem, é muito cansativo e todos os jogos são pegados, né? Tu não tem como te limitar a jogar. O torcedor fica bravo, né? A gente teve essa derrota pra Ampere aqui, sendo que de manhã a gente fez uma parte física, né? Alguns jogadores treinam fisicamente, não é a mesma coisa e tu vir descansado pro jogo, né? Eu não tô botando desculpa pela derrota até, né? Até porque o Ampere jogou bem também, né? Tem os méritos, né? A equipe do Ampere tem os méritos deles, não é nada disso, entendeu? Eu sei que a equipe deles podia me aqui ganhar de nós em qualquer momento, só que a pessoa... Mas pesa, né? Pesa, com certeza. Quem joga, quem sabe disso, cansa, cara. Não tem. A gente fez um físico pegado de manhã pra jogar à noite. Então, a comissão técnica não tava pensando na partida, não desrespeitando o Ampere, mas ela tava pensando nos play-off, entendeu? E o torcedor não entende também, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de parar e pensar, né? Porque a comissão técnica e a diretoria, uma semana atrás, tinha largado uma nota explicando, né? Que ia ter uma... Alguns jogadores iam ter descanso, mas não é descanso de ficar em casa. O torcedor acha que a gente tá ficando em casa. Não, a gente tá treinando mais que os caras que tão jogando. Academia. Academia, a parte física. Física. Fortalecimento, né? É, então. Pra tentar prevenir lesões também, né? Pra prevenir lesões que vinha incomodando nós e começou a desfalcar. Tá certo. É, uma pergunta sobre seleção brasileira. Você foi convocado no passado, né? Conseguiu muito, muito também por conta do que fez em 2017. E agora, é, trinta e oito jogos, trinta e sete gols, né? Se for analisar, é o momento que você mais merece estar na seleção pela, pelo, pela camisa do Marreca Futsal, né? Como é que tá a tua expectativa pra essa, quem sabe, voltar pra seleção? Então, essa média desse ano tá superando a de 2017, né? Que tu comentou agora, que eu, graças a Deus, fui muito bem. Em 2017, você fez trinta e três com o Marreca, mais três pela seleção, né? Isso, isso. Então, foram trinta e seis na temporada, né? Toda temporada, então, agora ainda falta... E agora já tem trinta e sete gols só no Marreca, né? Isso. Então, primeiramente, né? A parte física minha, né? Esse ano tá sendo diferente, como eu combinei com o Ronaldo, né? O Germano, que entrou esse ano na parte física, com o Hernandes, que eu queria dar uma, né? Um cuidado a mais, porque o ano passado tive muitas lesões que me atrapalhou bastante jogar. Então, esse ano, a gente começou na parte física diferente e tá me ajudando bastante. Não tenho lesões. Tive uma lesão de tornozelo, agora que isso é normal. E eu tenho conseguido jogar as partidas e eu... E tu estando inteiro pra jogar, com a sequência dos jogos, tu começa a ter o ritmo, né? E aí tu tem a oportunidade de fazer os gols, né? E a minha equipe tem me ajudado bastante e eu tenho sido feliz nas conclusões e ter feito os gols. E sobre a seleção, é... Todo jogador pensa em ir pra seleção, né? Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, não, não penso. Claro que eu penso. Eu trabalho dia a dia no clube, claro, pra ajudar o clube, pra me ajudar pessoalmente, mas também o foco é tu ser reconhecido, né? Reconhecido como? Ser convocado pra seleção. Mas também não é uma... Se não for convocado, não, pra mim é normal, porque eu também já tive lá, né? Quatro, cinco anos, já tô vestindo essa camisa da seleção brasileira. Sei que tem uns momentos, né? Já tô com 35 anos, tenho a garotada nova que tá chegando, que tem muito potencial. Então, o professor Marquinhos, que é meu amigo, ele sabe muito bem se precisar de mim, se ele achar que deve me convocar, tranquilo, se não der também, tá tudo de boa. Você falou 35 anos, você acha que se cuidando, assim, consegue em alto nível se manter por quanto tempo? Você faz essas perguntas? Às vezes eu vivo o presente somente, assim? Não, cara, eu tô... Esse ano eu tô me cuidando mais, né? Até o extra quadro eu tô mais de boa, tô mais tranquilo, eu sei que a idade tá chegando, então eu tenho que tá... Eu tenho que me cuidar muito mais do que a molecada. Mas eu não boto limite, eu vejo jogadores como o Fabiano e outros jogadores jogando até 38, 39 anos em alto nível. Eu vou tentar, até o meu corpo aguentar, até eu me sentir bem dentro de quadra, tentar fazer o meu melhor ali dentro, porque o que eu sei, eu treinando, estando bem, tranquilo pra jogar, bem fisicamente, eu posso ajudar alguma equipe ainda. Tá certo, deixa o Siné tomar um golinho d'água aí, que eu vou ler alguns comentários aqui, o pessoal que tá interagindo conosco no Facebook da Liga Nacional. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, né? O Antônio Estevam Francisco de Souza, tá mandando aqui. Esse joga muito, tá elogiando o Siné. Aplausos pro Siné. Quem mais tá mandando aqui? O Emmanuel Júnior Seibel, também joga muito, moleque, tá elogiando o Siné. Abraço também pro Carlão Zanetti, que tá acompanhando a nossa entrevista. O Andriu Aguiar, tá dizendo assim, ó, vai dar certo. Parabéns ao Marreco por manter esse craque. Kanguçu, torce por Siné. Kanguçu. Ele conhece Kanguçu? Pô, meu primeiro time de futsal, onde eu fui lançado, foi lá. Então você conhece o Andriu aí? Meu, meu irmão esse aí. É mesmo? Então tá certo, ó. Quer dançar, quer dançar. Siné vai te ensinar, ele mandou aqui, né? É, eu fazia o gol e a torcida cantava essa musiquinha lá. É, agora me lembrou aqui. Porque eu jogava lá, era uma taça numa televisão, né? Que era todas as cidades, seleção de cada cidade. A partir dali que eu fui visto, que eu fui jogar a série bronze. E você começou tarde, né? Se for analisar assim. Sim, sim, é que na época eu fui pai muito cedo, né? Eu dou 16 anos, então eu deixei um pouco o esporte do lado e fui trabalhar porque eu precisava ter um sustento, né? Sim. E eu fui jogando e trabalhando, então era, né? Fui jogar mesmo profissional com 22, 23 anos. Tá certo. Então, o que mostra, né? Que também tem que ter paciência, tem que, pra buscar o seu espaço, enfim. Uma hora vai chegar, né? Pra isso serve também até pros jovens atletas que tão começando aí. É o que eu falo pra molecada, é... Molecada quer chegar e jogar, cara. Não é assim, tem que ter paciência, tem que respeitar o momento, porque eu acho que, às vezes, tu acha que tá preparado, mas no momento tu não tá. Então, eu acho que segue treinando forte, se preparando, respeitando quem tá jogando, que o momento deles vão chegar e eles têm que estar preparados pra corresponder. Eu acho que o Marreca, se não for o único, é um dos poucos times que tem jogadores do sub-20 jogando, jogando a Liga Nacional, né? O Carlos, por exemplo, tá no primeiro ano do sub-20, o goleiro, e jogou várias partidas. O Paulo Felipe fez gols, inclusive, contra o Joinville, né? O Fabinho, enfim, o Glauber. E não é fácil, né? Se não é um jogador sub-20 jogar uma competição desse nível. No futebol, talvez, seja mais normal isso acontecer, né? Você vê Vinícius Júnior no Real Madrid, enfim. Mas no futsal, são pouquíssimos casos como esse, né? É, então, é... Talvez a responsabilidade, enfim. Não, até é porque, tipo, sai o nosso, que é do adulto, e vai entrar o moleque já, e ele tem que segurar, porque não tem outro, né? É a oportunidade dele. Então, é tudo ao mesmo tempo. É uma oportunidade, é uma felicidade deles, mas ao mesmo tempo carrega aquela pressão de estar correspondendo por jogar uma Liga Nacional, por estar representando a camisa do Marreco, né? Mas eu acho que, cara, isso vem crescendo muito. Quem acompanhou aqui, o Paulo, o Fabinho, o Glaubero, a molecada que tá chegando agora aqui no Marreco, que tá ajudando demais nós, cara. Então, assim, a gente cobra, porque a gente sabe que eles podem dar mais, entendeu? Às vezes dá um puxão de orelha, dá uma xingada ali, uma cobrada aqui, porque a gente já passou por isso também. Então, a gente tem que tentar fazer o que eles entendam também, que a gente não quer o mal deles. A gente tá tentando ajudar, porque isso aqui é assim um começo pra eles. Ano que vem já vão estar mais preparados e assim em diante. Tá certo. O Douglas Santos tá pedindo aqui propostas de outras equipes pra 2020. Como é que tá a situação? O teu contrato com o Marreco vai até o final desse ano, né? É, então, meu contrato é até dezembro, né, de 2019 agora. Claro, pela fase que eu tô também, até pelo nome que eu carrego no futsal, pela história que eu tenho, sempre chega proposta, graças a Deus, né, agora começa, o mercado começa a mexer aí. Estamos esperando, vamos analisar a melhor proposta, porque, como eu sempre disse, eu sou muito grato ao Marreco, mas eu também tenho que pensar na minha vida, né, porque eu tô com 35 anos, posso, né, parar. Então, tem que ver qual é a melhor escolha pra mim, né, sentar com a minha mulher em casa e a gente conversar pra saber qual é a melhor proposta e, sim, se ficar ou se vai sair, daqui pra frente a gente resolver certinho. Tá certo. O Wagner Becker também tá pedindo sobre as propostas, o Sinuê acabou de responder. Quem mais tá ligado aqui? A Simone Carvalho joga muito, o Sino Monstro. Minha cunhada. A cunhada tem que elogiar, né? Eu pedi pra ela fazer um café, tem que vir pra cá fazer um café pra mim. Tá certo. O Jefferson Casanetti, também tá. O Ariklenes D'Ambrosio também tá acompanhando. O William Gutierrez, se tem alguém que tu conhece aí já pode parar aí pra gente falar. O pessoal que tá mandando, a Franceli Anhaia, também tá mandando aqui, que joga muito. Parabéns, Sinuê. Vai Marreco. A torcida adora Sinuê, né? Como é que é você essa relação com a torcida do Marreco aí, Sinuê? Não, a torcida é muito boa, mas, cara, tem muita corneta, né? Ah, não, cara, tem muita gente que, pô, cara, é... Às vezes, tipo, eu me alego pelas pessoas, né, que acompanham e sabem do futsal. Sim. Que o futsal não saiu de dois, três anos pra cá. O futsal tem uma história. Eu sei que todo ano eu tenho que tá mostrando, né? Nós, atletas, todo dia a gente tá se cobrando, porque ninguém vive de história, né? Mas o respeito também, eu acho que, com nós, atletas, ou com qualquer pessoa, acho que hoje a rede social é uma arma pro bem e uma, e pode ser pro mal também, né? Porque tem umas coisas aí que a gente... Mas eu não dou bola, tipo, eu fico feliz pelos comentários que, né, que te elogio e tal. Claro que a crítica é bem-vinda pra te evoluir, a crítica de pessoas que sabem, né? Mas não as pessoas que se escondem atrás de fake, essas coisas pra ter maldade. Isso eu não aprovo e, pra mim, nos meus perfis eu não respondo e eu acabo bloqueando. Então, a pessoa que quer me chamar, pode ser de qualquer time, de qualquer torcida, de qualquer cidade, pode me chamar, que eu converso com todo mundo e respondo com maior educação. Mas, quando vem com falta de respeito, eu acabo bloqueando e não falo mais. Com certeza. É assim que tem que ser mesmo. Ó, o Gustavo Altaus, aqui, o alemão, né? Sinomito. Lenda do futsal aí, o alemão. Meu filho tá com saudade, hein? Esse aí, também passou as dele no Marrequinho aí, né? No Sub-17. O pessoal tá mandando aqui, ó. O Fabiano Zanatta é de Marechal, Cândido Rondon. Ele tá pedindo aqui, se você gostaria de jogar... Grande abraço também pro Fabiano, pro Douglas, pessoal da Promove Esportes, que faz as transmissões, os jogos da Copa Grill. Ele tá pedindo, se gostaria de saber se você pensa, gostaria de jogar em outro time do Paraná? E qual seria esse time, se você já pensou nisso ou não? Ah, então, cara, não tem como eu responder, né? Ficar chato eu responder... Ah, eu gostaria de jogar em qualquer time com estrutura boa, que seja um time grande. Aqui no Paraná tem vários times assim. Tanto que tem quantos times na Liga? Seis, né? Pois é, seis. E os seis classificaram, né? É isso que eu digo, é... Mais metade deles classificaram. Aqui é uma das ligas mais competitivas. Claro que eu tenho o sonho de jogar. Eu quero, tipo... Se eu sair daqui, né? Se tiver uma proposta pra um time melhor, tanto Marechal, Pato, Foz, qualquer outra equipe, é dispensar, porque são grandes equipes que investem bem e tem um campeonato muito forte aqui, né? Como não tem, tipo, no Sul. No Sul não é tão forte como é aqui no Paraná. Aqui no Paraná, ah, vou jogar o estadual, tirar o pé. Não dá pra tirar o pé, porque é uma equipe de liga que tu vai enfrentar, né? Então, respondendo a pergunta dele, claro, eu sou um atleta, sou um profissional. Se for melhor pra mim, pra minha família, um contrato pra qualquer equipe do Paraná, ou de qualquer estado, eu posso ir sem problema nenhum. Com certeza. O Leonardo Luvizon joga muito, sou fã. Jefferson Casanetti. Ele tá mandando aqui, ó. É teu amigo? É. Caixeiral, anão. Jogou a base comigo, é. O Caixeiral é uma escolinha de futsal que tinha lá em Pelotas. Até o Marciano, que era o treinador, é o pai do Biel, que é o fixo do Marechal. Ah, que legal. Eu jogava duas categorias acima do Biel. O Biel é de lá, então? É, o Biel é de Pelotas. Então, é, o Jefferson jogava comigo também, um grande abraço. Mandar um abraço pro pai dele, né? Que me chamava de pipoqueiro, tá aí, ó. É, tá certo. O pessoal tá... O Giovanni Silva podia jogar aqui no Guarani de Frederico Westphalen, né? O pessoal acompanhando. Seria uma boa. Então, tá torcendo, né? Por que não, daqui a pouco, um time como esse do Guarani jogar a Liga Nacional, né? Às vezes, o futsal é assim, né? Tem time que tá sonhando e um dia tem o Sinuê. Daqui a pouco, o Sinuê tá lá jogando, né? Como o Marreco também. Uma vez parecia impossível ter o Sinuê aqui jogando. E hoje tá aqui. E é um dos maiores artilheiros da história do Marreco. É, então. Não tem... Eu não escolho o time. É o que eu falei. Se um contrato for bom, se for bom pra mim e pra minha família, né? Que eu acho legal a equipe, se tiver uma estrutura boa, né? Não tem o porquê de não ouvir propostas e até, né? Poder jogar um dia, né? O Rodrigo Giordani tá falando assim, pedindo sobre o Pato, né? Se gostaria de jogar no Pato. Provavelmente ele é de Pato Branco. Você citou no Pato Branco, né? Se um dia poderia jogar no Pato Futsal. Então, eu fui numa emissora de rádio aqui e também fui perguntado sobre o Pato Branco, né? Eu não... Falando aqui como jogador, não como morador de Beltrão, porque tem uma rivalidade muito grande, né? Às vezes tu fala e é mal interpretado. Sim. É o que eu falei, né? Como eu, como profissional, né? Hoje eu tô jogando no Marreco. Mas se o Marreco, tipo... Ah, final do ano. A gente não vai ter interesse em ti. Tu pode negociar com outra equipe. A prioridade seria o Marreco, né? Prioridade é o Marreco. Ah, não deu, não fechou, não deu valor, não foi bom pra mim. Aí sim, eu posso negociar com outra equipe, não tem problema nenhum. Sobre o Pato Branco, é o que eu falei. É uma grande equipe. É uma estrutura boa, é campeã. Se eu não fechar no Marreco, se não fizer um acordo, não tem problema nenhum de eu escutar uma proposta, de sentar e conversar com eles, porque eu acho também, não por ser rival, mas também é o meu trabalho, entendeu? Não tem como eu me negar de jogar ali, né? Então, assim, eu vou seguir... Até que tu não vai ficar desempregado. É isso que eu tô falando. Eu tenho que sustentar a minha família. Eu tenho minhas duas filhas também. Eu tenho minha mulher em casa. Eu tenho que pensar nisso também. Eu tenho que pensar no meu futuro. Com certeza. O Paulo Martinhago tá mandando aqui uma pergunta interessante também. se você pretende seguir a carreira na área depois que parar de jogar. Já pensou sobre isso, não é? Cara, é... Seguir na área, né? Pensei... Tô pensando nisso, né? Então, é... Mas não como treinador, nada dentro de quadra, assim. Eu quero ficar mais numa supervisão, né? Mais numa diretoria, alguma coisa que eu possa ajudar mais nos bastidores, né? Porque o meu perfil não é muito de treinador, de ficar na quadra. Não tenho perfil pra isso. Não quero seguir. Mas, quem sabe, um gestor, né? Um diretor, um supervisor de alguma equipe. Isso eu tenho uma ideia ainda. Tô pensando, né? Avaliando. Mas acho que eu tenho um tempinho ainda pra estudar bem aí, pra ver o que pode ser melhor pra mim. Com certeza. O Danilo Santos dos Reis tá mandando aqui. Se um dia você poderia jogar no Atlântico, ou no Derechim, ou a Sueva. Grande jogador. Então, querendo que você volte também pro Rio Grande do Sul, né? Também é um campeonato gostoso de jogar, né? Não, é, pô. Joguei... Sou do Sul, né? Eu sei que o campeonato lá foi muito forte. Hoje tá... Hoje tá um pouco melhor, né? O nível tá aumentando. Mas lá é sempre difícil. Eu joguei bronze, joguei prata e joguei ouro no Sul. Então, a gente sabe as dificuldades. Tem grandes jogadores. E é muito forte jogar fora... É muito ruim jogar fora de casa, contra qualquer equipe. E respondendo a pergunta dele, claro que eu jogaria, como eu falei agora. Qualquer equipe que venha... Querer conversar comigo, né? Querer me levar pra jogar. Eu tô de portas abertas aí. Pra escutar qualquer proposta. Se for Erechim, se for a Sueva. Qualquer equipe, né? É o Juliano... Com todo o respeito. Eu sento conversa. Juliano de Brito tá dizendo que faltou citar Campo Morão, hein? Ah, é. Campo Morão também que entrou agora. É uma grande equipe. Tanto que foi a melhor campanha, né? Do Paraná. Foi o Campo Morão. E a gente sabe quanto que é difícil jogar lá. E quanto é difícil eles também. O jogo aqui foi muito duro contra eles. Um treinador muito bom. Um alemão, né? Um alemão, que é irmão do Quequer, né? Sabe tudo do futsal aí. Tá botando um esquema de jogo muito forte pra Campo Morão. É, tá certo. Então, a Liga Nacional chegando nessa reta final. Sinuendo pra sua terceira temporada já no Marreco Futsal, na Liga Nacional, sendo os artilheiros. E a sugestão aqui é sobre... A pergunta que veio de sugestão é sobre como que é pra você essa questão da artilharia, né? Do Marreco. Você, não só no ano, é um artilheiro, mas também tá quase tornando um dos principais artilheiros da história do clube. Isso também é algo que deixa você marcado aqui, né? É, então. Desde esse ano agora, no início, o Alexandre Baird, que é um jornalista aqui da cidade, ele vinha anotando os jogos e os gols. E eu comecei a buscar, né? Porque eu quero chegar no topo. Eu sei que o Emerson tá muito longe. São quantos? Já lembram? Quantos gols? 92 gols. 92 gols. É. O Emerson tem 130 e pouco, né? É. E o Emerson tá bem na frente, né? E eu tô buscando, né, cara? Olha, eu tô com 92, mas como eu disse, eu quero fazer gol, quero ajudar, quero ser importante. Quero marcar a história aqui no Marreco, mas não só particular eu. Ah, fez 140 gols, mas não ganhou nada. Pra mim não adianta nada 140 gols. Eu troco 20 gols aí por um título nosso. Então a gente sabe que pra te ser marcado no clube, pra te entrar na história do clube, tu tem que ganhar títulos. E a gente busca isso. A gente vem batendo na trave há dois anos, três anos. E esse ano a gente trabalha muito forte pra não bater mano na trave, né? Pra gente ser campeão, pra gente botar nosso nome aqui na história do Marreco. É aqui o Alex Almeida e ele tava falando assim, vem pro Corinthians. Eu acho que nenhum atleta do futsal brasileiro nunca pensou em jogar no Corinthians, né? É um clube com uma estrutura, né? Então a torcida aí tá pedindo pra você também sobre o Corinthians aí. Pô, é. Dispensa comentários, né? Corinthians, né, cara? Acho que até pela camisa, a gente sabe a estrutura que é lá. É, profissionais de competência, grandes jogadores, né? Claro, como eu falei, entra no que eu falei aqui um tempinho atrás. É, grandes equipes. Todo jogador quer jogar, né? Então não tem porquê, seria um sonho também jogar, botar, vestir a camisa do Corinthians também. O Adriano Oliveira, que é torcedor fanático do Marreco Futsal, tá mandando aqui. Qual que é uma pergunta interessante também? Qual que é o marcador mais difícil de enfrentar? Quem que você, aquele beck que você enfrenta que é difícil, ou que você já enfrentou que é difícil de driblar, né? Porque como você é um atleta bastante conhecido, também é bastante visado, né? Ah, então eu tenho uns becks aqui que são muito chatos, né, cara? Tem o Cício, que é do Joinville, o Leco, tem o Júlio, que é do Tubarão. Não dá espaço. Não dá espaço, estão sempre grudados. São atletas de porte físico muito forte. Tem vários, né, cara? Se eu vou citar aqui, pô, o futsal hoje tá muito equilibrado, todo mundo marca muito forte, os becks chegam rasgando. Não é fácil chegar ali dentro ali, tem que segurar a bola de costa pra um beck ali, e o beck vem te atropelando, né? Então eu uso um pouco da minha experiência, segurar um pouquinho, já toca, pra não ter tanto contato físico, porque a gente sabe que eles levam muito mais vantagem que eles tão chegando de frente. Mas é, hoje em dia tu tem que estar preparado pra tudo. Mas também não dá moleza pra eles, né? Ah, não, às vezes eu saio um pouco da minha caia ficha, eu sento pancada também, porque às vezes tu cansa de apanhar também, tu tem que chegar firme também, porque senão até eles te passam por cima e tu não consegue fazer o teu melhor dentro de quadro. Aí, portanto, o William Jesus também tá mandando aqui o seu recado, o Giovanni Geron, muito obrigado. Todo mundo tá acompanhando a nossa entrevista. Também o Jaca Lindemann, tá mandando aqui se você pretende jogar mais quantos anos e se você já pensou fora do país também, né? Claro que já foi pro Nagoya, né? Teve essa experiência. Mas quem sabe é outro país, enfim. Nesse momento eu não penso tanto, mas como eu falei, se for uma proposta boa, né? Se for bom pra mim, porque como ele falou também aí, eu tô com 35 anos, já tô pensando no que eu vou fazer o pós, quanto tempo eu vou jogar. Não boto limites, é dois, três anos, é como eu falei, eu vou vendo ano a ano, porque depende do meu corpo, né? Como é que vai reagir, como é que eu vou estar desempenhando, se eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eu faço hoje, daqui a dois anos. Então eu quero, no dia que eu me sentir que eu tô atrapalhando deste quadro, aí é o momento de eu parar, né? Eu acho que o corpo já não aguenta mais, né? Então aí, mas não boto limite dois, três anos, e é assim mesmo que eu penso, eu tô vivendo ano a ano. Tem jogador jogando com 40, né? O Fabiano tá com 39, enfim, tem outros tantos exemplos, né? O Valdinho aí, que tem uma... O Valdinho, né? Com certeza, tá voando, né? O Danilo Santos dos Reis tá mandando aqui uma pergunta, qual o gol mais bonito que você já fez? É difícil também de lembrar agora, né? No ato aí. Talvez a Liga Nacional deste ano, então, é o gol mais bonito que você fez? Então, da Liga deste ano, eu acho que foi... Eu tenho dois, assim, na minha mente, mas... Contra o Marechal, com a gente do Rondon aqui, que eu dominei no peito e chapei ela de longe, fora da área. O passo do Douglas você fez? E contra o Ereixim também em casa, que eu dominei no peito, e girei e chutei também, bem forte. Foi dois gols que eu acho que foram os mais bonitos na Liga Nacional deste ano. E gol importante, assim, da sua carreira? Aquele do título, talvez? Gol importante pra mim, 2009, né? Dois gols importantes, né? Um tempo normal, outro na prorrogação, com a CBF, contra Jaraguá, lá na Arena Jaraguá. Que deu o título pra nós. E um que foi marcante também, não é de título nenhum, mas foi no Mané Garrincha, o jogo que teve lá Brasil e Argentina. Foi no campo, né? Ah, que foi bonito, né? Foi 4x1 o jogo, a gente ganhou, fiz um gol de cavadinha. Pra mim, foi marcante também pelo público que tinha, por todo o cenário que foi montado em torno do futsal. Pois é, foi uma tentativa de expandir, né? Iniciativas como essa popularizam mais o futsal. O que você achou daquela iniciativa de fazer no estádio também, trazer mais gente? É, então, até pra... Porque a gente acha que o futsal tem que ser divulgado a todo momento, né? Ainda mais agora que o Falcão, né? Que é o ícone do nosso esporte, né? Que é conhecido mundialmente, parou. Então, a gente tem que ter essas ações de marketing aí pra divulgar o futsal, pra não deixar cair na mesmice, né? Porque o Falcão parando, a gente tem que... Não é lançar, vão lançar outro Falcão. Não, não tem como, né? Então, a gente tem que trabalhar os atletas que tem pra o futsal ser valorizado e ter o espaço que merece. Então, aquele jogo pra nós foi muito marcante, né? Acho que foi um dos primeiros jogos que teve em estádio, assim, uma quadra montada. Muita gente, então acho que foi bem legal. Vários países viram aquele jogo. E depois teve até em Portugal, acho que teve outro jogo assim também. Então, pro futsal foi muito importante. O Douglas Felipe tá mandando aqui o que você acha sobre o futsal goiano. Ele provavelmente é de Goiás. Se já ouviu falar, o que acha? Eu vou já amendar um comentário bem interessante aqui do Giovanni Rodrigo Geron. Dizendo assim, ó. Sou torcedor do Pato Futsal, mas admiro muito o seu futsal joga muito. Então, aí a admiração e uma pergunta aí sobre o futsal goiano. Então, da pergunta, cara, do futebol goiano eu não conheço muito. Vou ser bem sincero, não conheço muito. É, o Goiás veio jogar Taça Brasil no passado aqui, né? Em 2017, né? Eu não tava nessa Taça Brasil aqui. Você chegou depois, né? É, eu cheguei depois. Não tenho muito o que falar, né? Dessa... Do futsal goiano. Mas sobre... O torcedor do Pato Futsal que admira muito, né? Torce pro Pato Futsal e admira muito você. É o que eu comento muito, cara. Não é porque torce pro Pato que tem que me odiar. Ou que torce pro Marreco que tem que odiar, tipo, um atleta deles, um neguinho ou outro jogou o Johnny. Não, cara. Eu acho que tem que ter o respeito. Torcer contra é normal, vai torcer contra. Mas com respeito. Eu posso admirar um jogador sendo da outra equipe. Entendeu? Eu sou gremista. Eu posso gostar do Guerreiro. Mas é... Tipo, gostar dele. Eu admiro o futebol dele. Tem que ter o respeito. Vou torcer contra? Tudo bem. Claro que tu vai torcer contra. Ontem você torceu pro Atlético Paranaense, por exemplo. Isso aí, vamos secar. Mas é que eu digo. Muito obrigado pelo carinho, né? Eu acho que o respeito é a primeira coisa que tem. Eu acho que o ser humano, assim como torce pra A ou B, tem que ter o respeito pro outro adversário. Torcer contra é normal, claro que vai torcer. Que é um rival, né? Mas com respeito sempre. Muito obrigado. Tá certo aí. E portanto, o Renato Tumeleiro também fez uma pergunta aqui. Sobre... Ele pede o seguinte. Se o baixo desempenho do Marreco, na opinião dele, ele é de Pato Branco, Renato. Se o baixo desempenho do Marreco, até agora, se é atribuído apenas ao elenco, que foi quase reformulado ao longo do ano, ou se tem algum outro fator que contribuiu mais do que esse? Cara, então, primeiramente, como eu falei aqui, se ele tava vendo a live aqui, acho que nós perdemos muitos jogadores. Eu acho que isso aí já é um erro, né? Não sei se é devido ao contrato ou o que foi. Perder seis jogadores durante a temporada não é normal. A gente não pode... Porque tu tem uma base. Tu construiu aquele plantel. Aí, chega a metade do ano, tu já não tem mais aquele plantel. Tu tem que reformular tudo de novo. Então, a gente tem que começar quase do zero, né? Pode ser. Eu acho que foi um grande... Tem uma grande margem de ser isso, né? Por não ter... A gente não tem um desempenho tão grande. E até mesmo nós, né? Nossos erros dentro de quadra. A gente não conseguiu encaixar o jogo muitas vezes. Agora, por último, um mês atrás, dois meses, a gente teve muitas lesões, que a gente tava conversando aqui. Eu acho que foi um pouco de cada coisa, entendeu? Eu acho que não tem um culpado, ah, a diretoria é culpada, o jogador não é culpado. Eu acho que é um pouco de cada, pelos contratos que foram feitos, por nossos erros dentro de quadra, pelo erro da comissão técnica também. Eu acho que é um pouco de cada. É uma soma, né? É uma soma de tudo. Então, eu acho que nós estamos todo mundo junto no mesmo barco, né? Porque se ganhar, vai ganhar todo mundo. E se perder, a gente perde todo mundo. Tá certo. O Eduardo Marek pedindo qual foi a equipe que você mais gostou de jogar. E se tem alguma que você gostaria de jogar. Mais ou menos ele já respondeu sobre isso. O Jefferson Casanete mandando aqui, ó. Dizendo isso aí, craque. Aqui em Pelotas estamos voltando a fomentar a cidade na Série Bronze. A BF Brasil vai jogar... O Paulista tá jogando a Ouro da Federação, né? E a BF Brasil na Série Bronze. Precisamos de vocês aí pra alavancar o esporte. Então, pra você, nada melhor do que a cidade vizinha de Capão do Leão aí, né? Voltar, tá voltando aí o futsal com tudo, né? Ainda mais o futsal pelotense, né? Que tem vários jogadores, né? Tipo, Rafael Almeida, Gustavo Paradeda, que era o goleiro da Rússia, né? Então, tem vários jogadores. Eu vou falar todos os jogadores pelotenses aí que tem. O Pet, agora que é lá da... Não é de Pelotas, é de Arroio Grande, que tá no Magnus, foi campeão mundial. Então, a gente tem um celeiro de atletas muito grande. E a gente precisa incentivar. Porque antes o futsal era muito forte lá. E deu uma baixada. Agora que eles estão voltando, tá o Pelotas, tá o Brasil e tá o Paulista. Então, e tem a cidade de Canguçu, que tá o Cruzeiro também. Tem a cidade de Santa Vitória. E isso é importante pra nós. Porque quanto mais surgir, o futsal tá crescendo, né? E evoluindo. E é isso que a gente quer. É verdade. O futsal hoje não tem moleza, né, Sinuê? Você vê que não tem mais time bobo. Aquele negócio que existia uma vez e chegar, vou golear 8x0, não sei o que. Isso não existe mais, né? Isso aí não... É muito raro acontecer isso, né? Não, não. Seja qualquer divisão, né? Não tem, acho que entra ali dentro, os dois times iguais, vão brigar pela vitória. Cada um sabe a base, sabe... Cada um tem seu estilo de jogar, o treinador já analisou o time adversário, hoje tá muito parelho, é muita marcação, muita força física. Então, acho que em qualquer momento, qualquer um pode ganhar a partida, porque tá ligado, ou às vezes não tá tão ligado na partida, o adversário faz um, dois gols ali e já complica o jogo. É o Jeff Jeremia, tá mandando aqui, ó. Queria só a sua camisa de presente. Grande jogador, admiro muito o seu futebol. Você mandar a camisa pra todo mundo, hein? Pô, mas... Quem dera, né, Sinuê? Não tem como mandar a camisa pra todo mundo, mas agradeço também, né, pelo carinho. Tá certo. Alexandre Luan, torcedor aí do Marreco Futsal. Vou ser mais ousado. Fica no Marreco na temporada 2020? Não sei. Não sei, vou ser bem sincero. É como eu falei, tô aberto a proposta, já tô conversando, né, algumas coisas, mas nada certo. Vamos ver o que, vamos focar agora, fazer um bom final do... Importante, tá focado, né? Play-off, tá focado em fazer um bom play-off pra depois pensar se vai ficar ou se vai sair, pra qual equipe que vai, ou se vai permanecer mais um tempo aqui. O Diego Teza, falando assim, ó, sou atleta de futsal também, estou na Itália no momento, tenho 22 anos e acompanho bastante os jogos do Marreco, mas por causa do Sinuê. Tá dizendo aqui, que admira muito o futsal do Sinuê e procura aprender, é, vendo ele atuar. Provavelmente o Diego deve ser pivô também, é interessante isso porque o Marreco é assistido não só no Brasil, né? Ah, fico feliz também, né, pelo reconhecimento, né, por ser uma referência no esporte pra alguns atletas que estão surgindo, como eu já tive referências, né. É, fico feliz, tento fazer meu trabalho, eu sei que a minha parte ali é fazer gols, mas não só fazer gols, né, também eu tenho que ajudar a equipe. Assistência também, né, contra o Joinville, foram seis assistências, né? Foram quatro assistências. Quatro assistências, né. Então, acho que às vezes o jogador, porque eu sempre quero fazer gol, né, eu chego em casa puto quando não faço gol, mas ao mesmo tempo eu penso, pô, mas eu fui, pô, ajudei a equipe dessa forma, ajudei da outra, então acho que ser uma referência no esporte também me deixa muito feliz e me dá uma motivação a mais pra seguir. O Daniel Luiz Casagrande, dizendo se o Pato te contratasse, você viria a jogar, ele já respondeu essa pergunta. O Miqueta, a Eduarda Miqueta, pedindo se você ainda tá cansado, a parte física, ou já deu pra descansar, como é que tá? Então, o torcedor, a gente ouve muita coisa, ah, tem que descansar mais. Não, não é descansar, cara, acho que as pessoas entendem um pouco, um pouco de, de, não entende muito bem o que é o descansar. Descansar não é o jogar, é, tipo, é nos tirar do jogo, é tirar da viagem, mas a gente faz uma parte física com o Ronaldo Germani, com o Enanes, muito forte, e não é um descanso de ficar em casa parado, a gente tá fazendo academia, tá fazendo físico na quadra, a gente faz tudo, entendeu? Eu acho que eu tô, eu tô pronto pra jogar, tanto que todos, né, nós que fomos afastados um tempo ali, duas semanas, acho que dez dias, já estamos, né, terminando a parte física pra começar já a ter a mais ênfase com bola, pra nós ter mais entrosamento, então eu acho que de descanso, muito, muito a gente não teve, a gente teve, a gente foi poupado, é difícil de, é diferente de descanso, né? Sim, e agora é importante adquirir o ritmo de novo, né? Então, agora falta o ritmo com bola, né, entrosar junto com o... Esse jogo de segunda-feira é importante, né? Muito importante pra nós, a gente sabe disso, tanto que a partir de hoje a gente já vai começar a treinar com bola, porque a gente sabe que uma equipe muito qualificada, né, tem vários jogadores com muita qualidade, um treinador que chegou agora, que tá colocando o jeito dele trabalhar e a gente tem que conseguir esses três pontos em casa. Tá certo, aqui o Danilo Santos dos Reis, Sinomito, abraço, o Douglas Santos tá falando aqui pra diretoria acordar e segurar o homem, tem que segurar o Sinuê, o Diogo Velasco também tá mandando o seu recado aqui, muito obrigado mesmo a todos, estamos aí com quase 90 pessoas simultaneamente no Facebook da Liga Nacional, inclusive a gente agradece a Liga Nacional, a organização, assessoria de imprensa da Liga Nacional por esse espaço que é muito importante, a gente tá mostrando aqui o Marreco Futsal, tá mostrando aqui também os nossos patrocinadores, tá mostrando o Sinuê, isso aí é uma oportunidade muito grande pro clube, eu acho que o Marreco pode ter muitas limitações, mas na parte da divulgação dos seus patrocinadores, isso aí é uma referência, né Sinuê? É, isso é importante interagir também, eu acho, né, Adolfo? Tanto tu como jornalista, como as pessoas que mandam perguntas, eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais, eu tento responder a todas, mas às vezes as pessoas, né, vê a live ali, pô, vou olhar ele ali, vou ver o que ele vai falar, quer uma pergunta, tirar uma dúvida, pra saber um pouco do Futsal, saber um pouco de mim, né, da minha pessoa mesmo, eu acho que é bem legal e fico muito feliz de estar participando dessa live. É, o Diego falou antes aqui que ele é atleta de Futsal e assiste os jogos pra ver você jogar, quando você também tava começando, você também assistia jogos pra ver, ah, como é que ele faz isso, ah, como é que o Choco se comporta, enfim, tinha isso também ou não? Claro, eu também fui moleque, agora tô velho. Curiosidade, né? É, ficava analisando, né, às vezes era no sábado de manhã os jogos, né, eu ia olhar, porque o Choco tinha uma qualidade que ele pisava na bola, ninguém tirava a bola dele, né? Fundava a bola. Então eu tento fazer, né, aquilo foi uma referência pra mim, eu tento. Fazer um pouco o que ele fez, né, claro que não chega nem a perto dele, né, mas é uma referência pra mim, como eu tô sendo referência pra alguns, e eu vendo ele fazer aquilo, eu treinava pra tentar fazer aquilo e graças a Deus, né, fui feliz, tenho uma carreira muito boa aí. Hoje a gente vê muitas equipes jogando sem o pivô de referência, né, uma vez não era muito comum isso, né, mas hoje já tem equipes, treinadores que conseguem trabalhar muito bem dessa forma e você acaba sendo pivô canhoto ainda, né, referência. Não sobraram tantos assim no futsal, né? Então, hoje se falar, ó, futsal antigo, quando é o pivô na frente, cara, pra mim, tipo, não é futsal antigo, eu acho que é igual o meu amigo. Estilo de jogo mesmo. Igual o meu amigo Gê fala, é o pivô raiz, né? É raiz, né? É aquele bem antigão que fica na perto da área ali de costa pra ou pisar pro cara fazer o gol ou girar, né? Então, acho que é importante também, concordo, sem pivô, jogar sem pivô, dar uma dinâmica maior no jogo, mas eu também prefiro jogar com o pivô raiz ali na frente. É, tá certo. Às vezes também o time joga por necessidade, como nós jogamos esse ano sem pivô também, tá você machucado, o Erikson machucado, acho que o Paulo Felipe também, aí o Zequinha improvisou, acho que o Fabiano também improvisou e assim segue o barco. O bom do futsal é isso aí, né? A polivalência, né? Todo mundo tem que estar adaptado pra qualquer posição, né? Você já pensou até jogar em outra posição ou isso nunca correu na... Então, no início lá... Aquele beck que fica só finalizando... Não, no início lá em Canguçu eu jogava de ala. Ala? Eu jogava de ala. E aí depois, quando eu fui contratado pra UCEPEL ali, né? Universidade Católica de Pelotas, eu fui pra pivô. Mas então era ala. Tá certo, ó. Outro torcedor do Pato reconhecendo aqui. Os torcedores do Pato estão interagindo mais que os do Marreco, hein? Fica aí a crítica aos torcedores do Marreco e elogio aos torcedores do Pato. O Rodrigo Favreto Razeira, tá falando aqui, ó. Sou do Pato futsal, mas reconheço que como pivô o Sinuê joga muito. Então, mais uma vez, o reconhecimento vindo aí. Essa referência à equipe do... ao Sinuê. Sinuê, então, Liga Nacional. O Marreco pega o Tubarão. Quem vencer o Tubarão enfrenta aí o Jaraguá ou o Cascavel, né? Então, já tá desenhado esse chaveamento aí. Com base nas edições anteriores, você acha o quê? Tem favoritos pra esse título? Ou você acha que não? Você acha que pode ter surpresas? Eu acho que tá tudo em aberto. Tudo em aberto. Esse ano... Qualquer um dos 16 pode ser campeão? Esse ano não tem, porque, como eu falo, os playoffs é um campeonato à parte. De repente, tu fez uma má campanha, não tão boa, na primeira fase, mas tu classificou. Aí tu treinou a equipe. A pegada é outra, é dois jogos. Tu faz um jogo bom em casa e vai buscar fora e consegue um empate que tu classifica. Então, quer dizer assim, tá tudo em aberto. É tudo... 16 times com qualidade e jogar fora de casa é muito complicado. Então, a gente tem que tentar... Essas equipes que fazem o primeiro jogo em casa vão tentar fazer o dever pra tentar buscar as classificações fora. Então, tá tudo muito revelado, muito aberto. E eu acredito muito, eu respeitando o Tubarão. Claro que eu respeito, fez uma grande campanha. Mas nós vamos tentar fazer o nosso dever de casa e vamos tentar complicar a vida deles fora também. Tá certo. O Danilo Soares dos Reis, tá dizendo aqui, ó. Joga o futsal aqui no Rio Grande do Sul, perto de Pelotas. Gosto de ver futsal por ser uma paixão e pra aprender com essas lendas. Aí tá mandando um recado aqui também. O Jefferson Casanete mandando de novo aqui, ó. Ah, para não. Muito te ajudei, ele tá dando risada. Te ajudou mesmo ou não? Ajudou, ajudou. Quando nós era pequeno lá, ele dava aquelas pifadas e eu só botava pra dentro. Tá certo, tem que deixar pifado. Não adianta o pivô ser bom se não tiver alguém pra deixar pifado, né? Com certeza. Jonas Machado, é o que você acha do confronto com o Tubarão? Nas oitavas de final da Liga Nacional, ele acabou de falar. Ele torce pra CBF, né? Já falou sobre isso aí também. Então, Sinuê, sobre o regulamento, assim, em caso de vitórias alternadas, prorrogação. Na prorrogação, o time da casa ganha a classificação, né? Você acha que é um regulamento legal? Ou antigamente tinha algum outro formato que você gostava mais? Enfim, a sua opinião em relação ao regulamento? Ao sistema de disputa, mais especificamente, né? Eu acho que, cara, porque dá vantagem pra quem fez a melhor campanha, né? Sim. Eu acho que, por isso que as equipes, né? A gente busca fazer uma boa campanha pra quê? Pra buscar o segundo jogo em casa, né? Com o apoio da torcida. E o empate, tipo, ganhou uma, ganhou... Um ganhou um jogo, outro ganhou outro, o empate é do melhor campanha. Eu acho, na minha parte, eu acho que tá legal, assim. Uma pergunta interessante aqui do Gabriel Vedana. Ele tá pedindo aqui. Você é um atleta experiente no futsal, né? Mas ele quer saber o seguinte. Mesmo jogando há muito tempo profissionalmente, sente a pressão psicológica no jogo? Aquele jogo decisivo? Aquela pressão, enfim? Ou já tá habituado com isso? Aquele frio na barriga... Normal. É, normal. Se tu perder, eu acho que isso aí... Perder o frio na barriga, eu acho que tu tem que parar. Porque jogador, amador, jogador de pelada ou profissional, chega num momento ali, numa partida importante, tu vai sentir o frio na barriga porque tu tá fazendo... É uma coisa que tu gosta e tu tem uma pressão, né? É, né? Pressão move o desafio, né? É isso aí, cara. O desafio move nós, atletas, tanto amador, profissional. Acho que todo mundo tem um desafio, tem alguma coisa, uma meta pra fazer. Então, eu sempre fico com aquele friozinho na barriga. Claro, começa ali, tu já tem a tua experiência, né? Já tem certos anos de quadra. Tu vai sabendo lidar com o momento da partida. Mas no início ali, sempre tem aquele friozinho, a mão gelada, né? Mas faz parte. Tá certo. Se você pedir pra um paraquedista que tem 10 mil saltos, ele tem um friozinho na barriga toda vez que ele sai do avião, né? E acho que o futsal é meio parecido também, né? Não é que você não vai conseguir encarar aquilo porque tá com frio na barriga. Não, não é que tu tá com medo do adversário, né? Não é que tu tá com medo de jogar. Eu acho que ele frio ali é natural pelo que acarreta aquela partida, né? A dinâmica que tem, o tamanho que tem a partida. Porque tu te cobra também pelo momento, né? Eu me cobro muito pra entrar numa partida pra ir bem, pra jogar, pra fazer gol, pra ajudar a equipe. Então eu, não é um nervosismo que vai te fazer mal. Aquilo ali é bom, porque vai te deixar mais atento, mais ligado. Porque na hora de começar o jogo, pra mim, pra mim some tudo e eu fico ligado no jogo. Aí eu sei o que eu devo fazer, dependendo da circunstância do jogo. Então é difícil até começar o jogo. Essa ansiedade, enfim, depois que começou o jogo... Aquela ansiedade sempre tem, né? No vestiário, né? Tu veio, tu foi pra quadra, aqueceu. Até dar o apito inicial ali, tu fica aquela, um pouco de ansiedade. O Diego Olivo tá mandando um recado assim, ó. Você gostaria de uma final contra o Pato Futsal na Liga Nacional? Inclusive, tem uma possibilidade até na Copa do Brasil, né? Se o Marreco eliminar Corinthians ou Balsas e o Pato eliminar o Horizonte, pode ser sim clássico das penas na final. Pô, seria uma grande final, né? Em nível nacional, né? A gente já fez uma final de paranaense. Uma final da Copa do Brasil ou da Liga Nacional seria histórico, né? Contra o Pato. Eu digo pelo tamanho que é esse clássico, né? Seria marcante. E eu, se Deus quiser, eu quero estar presente nesses jogos aí. É, teve semifinal de Supercopa, também importante esse ano, né? Então, são... É algo natural o Pato e o Marreco se enfrentarem em fases decisivas, porque são duas equipes qualificadas. Mas o interessante é que não é só o Brasil que assiste o clássico das penas, né? Tem gente de fora que acompanha. Não só brasileiros que acompanham o clássico das penas. Isso é muito legal, né? Uma marca que ficou forte. É, ficou muito marcante, né? Esse clássico das penas, né? É, claro que pelas equipes, né? Pelos jogos que tem feito ser disputado, mas pela rivalidade de cidades, né? Acho que, né? Ficou muito em evidência, né? Dois, três anos pra cá. Agora tá muito forte esses clássicos. A gente sempre chegando. E eles também, entendeu? Então, ficou uma briga muito forte. Não só aqui no Paraná, mas virou no Brasil. E virou, né? Todo mundo quer ver no clássico das penas. Então, acho que pro esporte, pra nós aqui que jogam futsal no Paraná, é muito importante também ter uns jogos assim. Olha só quem tá comentando aqui, ó. Gabriel Bastos, o Biel. Vem, calma o segundo. Abraço aí, ó. Esse aí também é difícil de... Ah, o Biel. Tá sempre ele marcando você, né? Não, é chato também, cara. O Biel, né? Não, mas é o que eu falei, cara. Eu vi ele pequenininho e agora tá aí me marcando, me dando porrada. Mas eu falo pra ele, ó. Vai devagar. Pode perguntar pra ele. Eu falo, vai devagar. Porque ele é muito maior que eu, né? Não precisa muito, né? Mais alto. É um grande jogador, né? Gosto muito da família dele. Tenho muito carinho também pelo pai dele, que foi o meu primeiro treinador e me ajudou bastante. Tanto que eu saía da escola, pegava um ônibus pra Pelotas, ele me esperava lá. Eu ia pro treino e depois ele me levava pro Capão muitas vezes de carro. Então, sou muito grato. E tenho uma admiração muito grande pela família dele também. Olha só que interessante, né? É uma raiz que fica aí, um vínculo de amizade, né? O Alexandre Bordinhon. Sinuê, tivemos muitos problemas com arbitragem durante o ano. Tem a ver com a juventude do time? Ou às vezes não falta aquela malandragem? E tá falando aqui também o seguinte, que você, no caso do Sinuê, né? Toma alguns cartões por reclamação com certa frequência. Mas às vezes acho que falta isso no time. Você acha que tem que ser enérgico com a arbitragem? É mais ou menos isso que ele tá pedindo aí? Cara, hoje em dia eu nem sei mais como é que tem que ser com a arbitragem. Vou te falar. Eu já fui muito... Previsível, sim. Já levei muito cartão. Já fiz muita bobagem, sabe? De tomar cartão vermelho sem pensar. Cara, mas chega um momento que a arbitragem tira a gente do sério. Como tem tirado aqui muitas vezes. Não só em casa, como fora também. Eu não sei. Se tu reclamar, eles te dão amarelo. Se tu vai falar com eles, tu não pode falar. Então, cara, nós temos que fazer a nossa parte ali dentro. Que é tentar fazer um placar bom pra não depender da arbitragem. Porque se depender deles, eles estão muito sujeitos a erros. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, que é difícil. Mas é assim. Nosso esporte, a gente depende deles também. Não depende só de nós fazermos um bom trabalho. Mas a gente depende da arbitragem, se é a arbitragem correta. É verdade. Também tem os árbitros que, às vezes, também fazem partidas brilhantes. Que, normalmente, quando a gente não percebe com o árbitro, então é porque foi um trabalho muito bem feito. Mas, às vezes, também o calor do jogo acaba pegando também. Se não é, a gente já está indo pra nossa reta final aí. Da nosso bate-papo. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão acompanhando. Mandaram recados. Não só torcedores do Marreco, mas de várias equipes do país. Isso mostra o engajamento da Liga Nacional. E não só também torcedores de equipes que estão na Liga Nacional, mas também de outras equipes que almejam um dia estar na Liga Nacional. Enfim, mas é uma competição muito difícil, uma competição muito complexa e que todo jogador almeja vencendo. Você já venceu a Liga Nacional. Mas, quem sabe, vencer com o Marreco Futsal, né, Sinuê? Então, seria um grande sonho pra nós. Acho que da cidade, nós, atletas, né? Todos que fazem parte desse projeto, que é o Marreco Futsal, ser campeão de uma Liga Nacional, né? Ou até mesmo de um Paranaense também, que é um campeonato muito forte. Mas da Liga Nacional é aquele algo a mais, por se tornar no Brasil todo. E a gente está treinando, está trabalhando pra isso. A gente sabe que tem muitas pedras pelo caminho, mas com trabalho e humildade, nós vamos tentar chegar o mais longe possível. Tá certo, então. A gente agradece a todos pela participação, pelos comentários. Agradece mais uma vez a Liga Nacional pelo espaço, por mostrar o Marreco Futsal mais uma vez. A gente agradece em nome de todos os nossos patrocinadores, em nome da diretoria do Marreco Futsal, em nome dos jogadores, da comissão técnica. Agradece esse espaço que é muito importante pra nós. Então, fica aqui o espaço pra que o Sinuê faça suas considerações finais, aquele recado final pro torcedor, a mensagem, né? Porque afinal de contas agora vai começar aquele período de extrema concentração, e aquele período que o torcedor faz questão de ir no ginásio, que o jogador adora jogar, né, Sinuê? Um jogo que você não pode vacilar um segundo, né? Chegou um momento bom, né? Que a gente fala, né? Um momento de jogos bons. E a gente conta com o apoio do torcedor, né? A gente sabe que esse ano a gente não foi tão bem como a gente imaginava nas classificações, mas classificamos nas duas, nas três competições. Então, a gente precisa muito do apoio do torcedor, que a gente espera que compareça aqui, porque sem eles, no Arrudão, a gente fica... Com eles aqui, a gente fica muito mais forte. Então, obrigado pelo espaço, por responder perguntas, não só do torcedor aqui de Beltrão, mas de todo o país. Então, eu fico feliz pelo carinho que tem comigo e pela equipe também. Então, acho que esse espaço pra nós debater e conversar é muito bom pro futsal, também pra marca Marreco, né? Pra mim também, acho que pra todos os jogadores, ter um bate-papo com o torcedor é importante. Então, muito obrigado e que a gente possa fazer um bom final de temporada, se Deus quiser, com o título. Tá certo. Só pra concluir, então, o Juan Marques tá mandando aqui monstro, tá? Chamando o Sinuê de monstro aí no futsal, né? O Danilo dos Santos Reis também participou bastante conosco, tá pedindo aqui sobre qual a taça mais difícil que o Sinuê já levantou. É a Liga Nacional, talvez, Sinuê? Ah, teve o Mundial também, né? Com o que eu ganhei com a CBF, quanto o Interviu, o Interviu Mostar, que foi uma final muito difícil. Acho que foi nos... Claro, a Liga Nacional é difícil pelo tamanho que é, né? Vários times, mas o Mundial também pela qualidade que era a equipe adversária. Lembra que ano que foi isso? Foi em 2012. 2012. Também um título muito importante, né? Que não é qualquer time que vence o Inter, né? E a gente tinha perdido um ano antes lá na casa deles, né? A gente ficou vice mundial, a gente perdeu para o 2x1 e a gente acabou jogando o Mundial em casa com a CBF, com o Antônio Eredes, que é uma grande equipe referência, né? E a gente conseguiu o título tão sonhado para nós. Tá certo. Obrigado também ao Fernando Mezzoni, que está acompanhando a nossa live. Você que está chegando agora, depois vai ficar salvo essa live aqui também para você acompanhar e assistir, saber o que foi perguntado, saber um pouquinho mais sobre a história do Sinuê, esse grande craque do futsal brasileiro, o grande craque do Marreca Futsal. A gente agradece a todos aí pela participação e desejamos uma excelente reta final de Liga Nacional, oitavas, que sejam excelentes jogos, que o torcedor possa acompanhar, cada vez gostando mais da Liga Nacional, que isso é muito importante, porque a Liga Nacional é uma marca muito forte, é uma competição muito difícil e gostosa de se acompanhar. Então, agradeço a todos pela participação, até a próxima e uma boa tarde.